Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, né, então nós estamos vendo ainda a parte aqui de efeitos, ok, dos nossos presets, então é o seguinte, ó, como havia prometido na aula anterior, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir aqui um arquivo que tem um áudio, tá, que tenha não apenas trilhado, certo, vou pegar aqui o, papapapam, onde está, onde está, Proj, é um somzinho qualquer, tá, mas esse som aqui, ó, abaixa pouco o volume aqui, para não atrapalhar a minha voz aqui, tá, ó, a gente pode ver que ele tem, ele tem melodia e tem um áudio junto, ok, então continuando aqui os nossos presets de efeitos, ok, vou pegar aqui, ó, e agora nós paramos aqui no Guitar, tá, Guitar Delay, olha só, deixa eu dar barra de espaço agora, olha o efeito que vai ficar, olha que bacana, né, já ficou mais um efeito com um delayzinho, com um leve eco de fundo, parece aquele efeito que quando o cara, assim, bebe demais, né, eles colocam, assim, o cara começa a falar e fica tudo meio girando, meio com eco, ó, tá tomado pela bebida, né, então assim, é um efeito pronto, nesse preset pronto de efeito, Guitar Delay, nós temos aqui três efeitos, dois efeitos de eco e um de reverb, tá, é isso aí, então ele já aplicou o efeito, logicamente, no som que você tem aí, ele vai aplicar um efeito diferente, como nós vimos, se eu entrar aqui, por exemplo, no Studio Reverb e editar ele, então ele vai me trazer uma mesinha aqui, com vários botões, vários controles, eu posso dar espaço aqui, e qualquer alteração, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, ó, e qualquer alteração que a gente fizer aqui, né, ele vai processar, ó, ó, e já deu um efeito diferente, então você vai, aqui, ó, baixa frequência, alta frequência, aqui, isso pra processar, ó, então ele vai aplicar um efeito diferente, tá, não quero mais esses efeitos aqui, então eu posso simplesmente deletar aqui, né, ele vai deletar aquele, aquele preset que tava aqui, e eu vou remover aqui, removi, removi, e removi, opa, não, não é editar, é remover, os três efeitos foram embora, né, então foi embora, o nosso próximo, o nosso próximo preset aqui, ó, vai ser esse hip hop, vocal, então vejam que nós temos uma música que já é, ele já é tipo, já é um hip hop, né, então a gente olhar agora aqui, ó, ó, nós temos cinco efeitos aplicados, neste som aqui, então vamos ver como é que ficaria, tá aplicando os efeitos, então se eu der uma barra de espaço, ó, o que significa? Ele ficou um som mais parecido com, tipo uma mesa de DJ, sabe, como é que eu vou explicar? Como esse som já é, eu vou pegar um outro qualquer aqui, até peguei a pastinha aqui das músicas da minha mulher, ó, mas eu vou pegar aqui, sei lá, Henrique e Juliana, que ela gosta aqui, ó, tanto faz, tá, peguei a musiquinha aqui, foi da barra de espaço, ó, quer ver, ó, não sei se vocês conseguem ouvir, vem, ó, 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 Jesus do céu, esse sim tá sofrendo, né, então vamos colocar o efeito agora aqui, ó, pá, vamos ver aqui o efeito hip hop vocal, vejam que ele vai alterar aqui a forma do gráfico, ó, quer ver, só esperar aqui, 10 segundinhos, 50%, processo normal, esperar, ó, alterou a forma do gráfico, olha só agora, dá diferença, a ver, ó, ó, nós temos aqui, ó, olha a diferença de gráfico, como ficou, né, ó, se eu voltar aqui, ó, na verdade o som normal, ele é um pouco mais grave, né, parece mais um som de estúdio mesmo, ele ficou um som mais, mais, assim, mais, um pouco mais duro, tá, então aqui tá, tirei já, vamos ver o próximo efeito aqui, jump, ó, que interessante esse efeito aqui também, ó, deixa eu voltar aqui, faça lá, é voltar aqui, ainda para o nosso efeito aqui do, do hip hop, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, dentro desses 5 efeitos, tá, desse preset, esses presets são comuns em todos os programas, né, vários programas adobe, isso é uma composição de efeitos, onde ele resulta, ele dá o resultado final, então, ele, por ser interessante, ele foi salvo aqui, mas, por exemplo, se eu pegar, aqui, ó, equalizador, e mandar editar, então veja, eu vou dar espaço aqui atrás, eu já posso aí, modificar o meu gráfico, ó, olha só, sabe aquele efeito assim, ah, eu quero que apareça, que eu estou ouvindo na rádio, um som, ó, olha só, então você consegue, já tem um resultado, né, então o legal é isso, o legal é que você já consegue mexer, já vai obtendo um resultado, e assim, você pode mexer sem medo, tá, você deve mexer sem medo, justamente para ver, o que é que faz, vai ser normal, você gostar mais de um efeito, gostar mais de outro, normal, muito normal, tá, e você mexendo aqui, ele vai te dar um resultado diferente, para cada música, para cada som, aqui dentro, você não precisa ser profissional, para mexer, logicamente, que o profissional, ele vai, o que vai acontecer, o profissional do som, né, ele conhece, os efeitos, então ele vai saber, mais rapidamente, como chegar, a um determinado efeito, tá, mas esses presets, já são para isso, se você não sabe, fazer uma composição de efeitos, você vem aqui, escolhe, como vocês viram, ele dá um resultado, o que nós estamos fazendo aqui, é apenas mexendo, na composição desse efeito, ó, beleza, não quero mais, vou voltar aqui, foi embora, tá, e aí, a gente pode ver, que fica, deu um resultado bem interessante, ok pessoal, ó, só que assim, ele ficou, o volume alto demais, aqui, deixa eu voltar, Henrique Juliano, eu vou apagar ele aqui, ficou projota, aí, e vou apagar ele também aqui, apaguei, quer salvar? não, eu não quero salvar, tá, então vou dizer aqui, que não, não quero salvar isso aqui, certo pessoal, então encerrei aqui, tá, continuamos na próxima aula, nessa sequência de aulas aqui, grande abraço, tchau, tchau,